Luiz Camargo, tem que fazer essa viagem, olha que lindo Tem que ser aterrizagem, mas sim Você que é viajante, Camargo, você e a Flávia, tem que botar essa aí no currículo Olha ali, caramba Nossa Esse é o lugar mais lindo do mundo E deu o sol, temos que sair para perambular Olha a cor desse mar Olha a cor do mundo Olha a cor do mundo Olha a cor do mundo Gostei tanto que estou pensando em vir uma vez por ano para cá. Gostei tanto que estou pensando em vir uma vez por ano. Gostei tanto que estou pensando em vir uma vez por ano. Gostei tanto que estou pensando em vir uma vez por ano.